Ok, Arnold. Eu construí uma máquina que torna as coisas invisíveis por 24 horas. Existem três abordagens possíveis para a invisibilidade. A primeira é a transparência perfeita, que infelizmente não podemos alcançar. A segunda é a camuflagem, quando os raios de luz que emanam do objeto correspondem aos raios que esperaríamos ver na ausência do objeto. Isso é exatamente o que a minha máquina faz. E a terceira e última abordagem é quando um objeto é envolvido por um metamaterial, algo como um chapéu invisível que transforma o caminho dos raios de luz para que pareçam inalterados. Agora vamos experimentar em uma pizza. Se tudo der certo, será uma pizza que você não terá que compartilhar com seus amigos. Ok, estou ligando o primeiro interruptor. Você sabia que a primeira invisibilidade tridimensional foi alcançada por um grupo da Universidade da Califórnia, Berkeley, em 2008? Eles criaram uma malha de microfibras de prata que não reflete ou absorve os raios de luz. Como resultado, o olho vê a luz apenas dos objetos por trás da entidade camuflada. Agora o segundo interruptor. Não se mova, Arnold! Espere, o que vou... Oh, você é um imbecil! Eu iria bater na sua cabeça, mas... Caramba, eu não sei onde você está. Coloque esse chapéu para que eu possa ver você. Ok, você tem 24 horas. O que vai fazer? Quem teria dúvidas de que é para onde você iria primeiro? Se a minha máquina funcionasse de acordo com o princípio da invisibilidade, você ficaria cego, porque o índice de refração do corpo invisível torna-se igual ao do ar. E as lentes dos seus olhos perderiam a capacidade de refratar os raios de luz e focalizá-los na retina. A própria retina também não seria capaz de absorver a luz visível com seus bastonetes e cones devido à invisibilidade de ITS. Mas como posso ver, a sua visão parece estar bem, seu ignorante babão. Ok, agora que a academia está fechando, podemos fazer outra coisa? Você tem 18 horas restantes. Eu quis dizer algo um pouco mais significativo, seu macaco idiota. Afinal, você pode revelar segredos terríveis. E realizar feitos incríveis. Você pode até fazer o seu caminho para a área 51. Ah, certo, está em um estado diferente. Você tem alguma ideia? Você está pensando em roubá-lo? É uma péssima ideia. Em qualquer caso, você precisa de um plano. É claro que, graças à invisibilidade, você poderá ficar muito tempo depois de fechar. Mas precisará contornar os guardas. E também há lasers em todo diamante. Será que dá mesmo para dar uma cambalhota tripla, roubar o diamante e sair do museu no carro que trará novas antiguidades para a exposição exatamente às duas horas? Mesmo assim, é uma péssima ideia. O museu fecha em uma hora. Vá se esconder no canto e espere. E tire o chapéu. Seu idiota com cabeça de carneiro. Prepare-se, Arnold. O principal, obviamente, é não ser pego. Arnold, está na hora. Ah, raios. Tudo que você precisava fazer era uma cambalhota tripla. E você estragou tudo de novo. Ah, bem. Agora, agora você tem que correr para salvar sua vida, Arnold. A saída está ouvirada à esquina. Vamos, Arnold. Você consegue. Ah, droga. Parece que você roubou uma cópia de vidro do diamante. Bem, devo dizer que foi uma infeliz reviravolta. Embora, para ser honesto, seja bastante lógico que o original fosse guardado em um cofre. Agora, você nunca mais será o amor da bela Tagai. Infelizmente, você ficará visível em cerca de uma hora ou mais. Então, boa sorte em escapar. Tchau, tchau, Arnold. Por que você precisa dessas coisas, Arne? Você quer fazer uma versão real do Minecraft? Super mega fácil. Você sabia que o Minecraft é o segundo jogo mais vendido do mundo depois do Tetris? E a primeira versão foi criada em apenas 6 dias. Então, qual é melhor? Minecraft ou a vida real? Provavelmente, seria legal se quando a vida parecesse muito difícil, você pudesse escolher um modo mais fácil. Aqui, você não precisa ter medo de coisas assustadoras nem ter fome. Mas não é tão interessante. É assim. Vamos escolher o modo sobrevivência. Agora, temos que agir como na vida real. encontrar comida, construir uma casa, se defender e ganhar experiência. Claro, é muito mais fácil fazê-lo no jogo. Com apenas um machado, você pode cortar uma árvore que ficará suspensa no ar. E você pode obter pedra apenas quebrando-a por alguns segundos. Um dia que dura apenas 20 minutos. E até mesmo seu rosto pincelado lamentável pode chamar a atenção de alguém. Você pode comer o quanto quiser de fast food e não vai engordar. Isso é uma vantagem. Você sempre estará confortável em qualquer época do ano e nem precisará comprar roupas. E você pode usar um cacto em sua casa ao invés de uma lixeira. Ele pode fazer qualquer objeto desaparecer. Se você estiver entediado, você pode renomear uma ovelha e ela brilhará em cores diferentes. E sim, aqui você pode encontrar uma ovelha na rua. Não se esqueça, é Minecraft. Hora de ir pra casa? Ah, sim, eu esqueci. É fácil ter sua casa roubada ou destruída. Parece que o jogo acabou. Bem-vindo de volta à realidade, Arnie. Meu querido, meu velho, meu amigo. Veja, ninguém destruiu sua casa. Quem sabia que você gostava de futebol? Você não para de me surpreender. A alegria durou pouco. Tome cuidado. Ou você realmente gosta de pixels mortos na tela da sua TV. O que diabos você está fazendo? Bem, Arnold, isso é típico de você. Agora, isso é um salto quântico. Aparentemente, o resultado de uma partida muito importante depende de você. E agora você é a estrela do futebol, Ronaldo. Não, é um erro comum. Esse é Ronaldo, um jogador brasileiro. E você é o detentor de cinco bolas de ouro, Cristiano Ronaldo, o jogador português. É hora de chutar. Bem, o que eu esperava com sua forma física. Agora, provavelmente, você deve fugir de todos os fãs furiosos. Felizmente, você pode se esconder dos milhões de fãs furiosos em sua enorme casa, Arnaldo. Você está na casa dos criados, idiota. Sua magnífica mansão está mais adiante na estrada. Uma casa tão grande deve ter empregados. Além disso, tem uma academia, uma piscina, uma sala de bilhar, um spa e duas entradas secretas que garantem que nenhum jornalista jamais o verá. Arnaldo, onde você está? Ah, eu sei. Você consegue imaginar que o corpo de Ronaldo tem apenas 7% de gordura corporal? Embora ele tenha 35 anos, de acordo com suas leituras biológicas, ele tem a saúde e o corpo de um jovem de 23 anos. Cristiano consome cerca de 3 mil calorias por dia, que ele divide em 6 refeições menores. Eu sei que você também faz isso, mas você não se mexe de tudo. Você realmente achou que tudo ia ser tão fácil? Cristiano tem o Instagram mais popular do mundo, com quase 250 milhões de inscritos, o que representa 34% da população da Europa ou 76% dos Estados Unidos. E como eles não podem chegar até você no mundo real, eles vão te pegar através da internet. Você de alguma forma conseguiu estragar isso também? Parece que é hora de fugir da sua própria casa, seu bundão. Sim, essa é sua garagem. McLaren Senna, Rolls Royce Phantom. Bugatti, Caron e Veyron. E uma Ferrari 599 no valor de 7 milhões de dólares. Só não escorregue na sua saliva. Ou acho que pode ajudá-lo a navegar a bordo de seu luxuoso iate de 6 milhões de dólares com 27 metros. Bem, parece que você encontrou uma forma de evitar a bala mais uma vez. Arnold, cuidado! A situação não parece muito boa. Uau, parece que você teve sorte de novo, amigão. Ei, quando você conseguiu chegar à beira-mar? Boa tentativa, amigantão. Para que serve toda a praia? Ah, isso é para chamar a atenção de Bertha? Uau, de fato funcionou. Ela convidou você para visitá-la. Mas, ei, amigo. Você tem dinheiro suficiente para uma passagem? Eu tenho uma ideia. Você pode voar até Bertha em classe econômica super extra maneira. E em vez do tablet e travesseiro do costume, você vai precisar de comida, água e um troninho portátil. Não se preocupe, Arnold. Você não é o primeiro a viajar, sim. Reginald, Reg, Spears, sem nenhum dinheiro, chegou ao outro continente em apenas três dias. Hoje em dia, os armazéns são como cidades, com suas próprias leis e regulamentos. A probabilidade de perder um pacote é reduzida ao mínimo. Os robôs trabalham nos transportadores lendo códigos de barras especiais. Isso reduz o risco de erro humano. Em 2019, a China estabeleceu o recorde mundial de entregas, com 345 milhões de pacotes entregues em apenas um dia. A pior coisa que pode acontecer a um pacote é que ele pode ficar metido em um porto na alfândega. Eu concordo. Para a pessoa lá dentro, isso não é como ficar no Ritz. Encontrar-se em um espaço confinado sob o sol escaldante é uma tarefa difícil de suportar. Arnold, aguente aí, amiguinho. Falta só um pouco mais. Para ser preciso, 23 dias, 17 horas e 45 minutos. E uma pessoa não é a coisa mais incrível já entregue em um pacote. Um banco inteiro foi transportado desta forma. Foi desmontado e enviado para outra cidade. Bem-vindo à Austrália, Arnold! Uma das vantagens de viajar de pacote é a entrega do correio direto no ponto de destino final. Bertha estará aqui a qualquer minuto. Uau, que gata! Arnold, você está pronto? Bem legal, Arnold. Ela definitivamente não vai te esquecer assim. E você estragou tudo de novo. Agora você tem que completar três tarefas para encontrar a escolhida. Ou apenas sobreviver. Vamos ver quais são suas vantagens. Cérebro pequeno, mãos fracas, amante de fast food. Tudo é como na vida real. Agora, escolha sua pele. Você não pode ir a um encontro de mãos vazias. Encontre algo, Arne. A maior flor do mundo. Pede como carne podre. Se sua namorada fosse uma mosca, ela apreciaria a fragrância. Essas criaturas fofas simplesmente querem lhe dar malária, antraz ou diarreia. Nada louco. O quê? Eles já fizeram isso? Não há muitos maneiros públicos na selva. Mas você pode fazê-lo como nossos ancestrais. Este é um limpador, Arne. Eles pegam tudo que cheira mal. Seria melhor se você se lavasse pela manhã. Pegue as videiras. Elas podem segurar até um elefante. Após hora e meia, o suco gástrico da Piton irá digerir completamente seus ossos. Você precisa de uma faca para cortar a barriga. Isso salvaria um encontro com uma mulher, mas não com uma Piton. Eu peguei uma Piton. Vamos ver o que está dentro dela. Apenas eu posso ser um especialista em sobrevivência aqui. Coloque-se em ordem. Você tem um encontro em breve e está coberto de muco e lodo. Você sobreviveu e nem perdeu um único dedo. Jumanji! E finalmente, você conseguiu uma garota de verdade. Oh, não! Aproveitando os benefícios da civilização, não é, Arne? Mas lembre-se, amigo. Para isso, você precisa pagar a sua conta de luz. E eu já avisei um milhão de vezes que a publicidade é feita apenas para sugar cada centavo de você. Então, vai em frente. Agora você apenas senta no escuro. Você merece isso? Oh, cara, dá dó só de olhar para você. Ok, eu tenho uma ideia. Veja, são os cercados por trilhões de bactérias que geram energia inútil a partir de matéria orgânica da qual se alimentam. Então, o que estou pensando é... Vamos construir uma usina de energia bacteriana que usa seu cocô como combustível. Hum, não é suficiente para todos os seus gadgets, né? Mas o que você esperava? As bactérias são muito, muito pequenas. Eu sei! Vamos engrandecê-las! Uma bactéria do tamanho de um gato nos dará 46 mil vezes mais energia. E podemos obter ainda mais bactérias e mais combustível. A América produz 128 bilhões de litros de esgoto por dia. Isso poderia fornecer eletricidade para uma cidade inteira. E também resolveremos o problema da purificação da água. Ralo-bactérias gigantescas que se alimentam de sal podem fornecer energia gratuita do oceano e dessalinizar a água para regiões desérticas. 3 milhões e meio de toneladas de plástico são jogados fora todos os dias. A Idionella sacainensis engrandecida pode reciclar esse plástico para energia. Então você pode abrir uma rede de carregamento de veículos elétricos. Ao contrário da energia do combustível que emite anualmente 37 bilhões e meio de toneladas de CO2 na atmosfera, a energia bacteriana é absolutamente pura e emite apenas oxigênio. Parece uma ótima ideia para uma startup. Arnold, você resolveu os problemas ambientais da humanidade e ganhou trilhões de dólares no negócio da energia. Arnold! 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 Acorda! O quê? Você está sonhando com bactérias do tamanho de um gato de novo? Você deve saber que a divisão celular só é possível em organismos microscópicos. Quando uma bactéria atinge seu tamanho máximo, ela simplesmente se divide em duas. Isso acontece a cada 20 minutos. Assim, em apenas 6 horas, uma bactéria pode se multiplicar em 25 mil. E suas dívidas estão se multiplicando na mesma proporção. Hora de pagar, Arnold! Rápido! Rápido! A espaçonave de Elon Musk caiu. Outro falhanço após o lançamento desastroso do Cybertruck. Ele realmente quer colonizar Marte. Elon Musk conseguiu desidratar as pessoas e embalá-las em cápsulas. Veja, funciona como macarrão instantâneo. Basta adicionar água. A bordo havia 67,5 bilhões de cápsulas. Então, agora terá 10 vezes mais babacas na Terra. Mas esse não é seu problema. Embora, na verdade, provavelmente também agora seja o seu problema. Com tantas pessoas, nem todas podem ter transporte. É mais rápido andar. Cada pessoa no planeta produz cerca de 0,75 quilos de lixo todos os dias. Então, mais de 200 trilhões de toneladas de lixo por ano. Isso é suficiente para preencher cerca de 99 Grand Canyons. As usinas estão sendo construídas em todos os lugares, porque 75 milhões de pessoas consomem cerca de 125 milhões de kilowatts por dia. Essa quantidade de eletricidade é suficiente para carregar 8 trilhões de iPhones. Mas isso também significa emitir grandes quantidades de CO2 na atmosfera. Você não precisa ser um gênio para perceber o quão seriamente isso afetará o clínico. O espaço livre é escasso. Então, aqui estão os seus novos companheiros de quarto. Apenas homens. A reprodução é estritamente proibida por lei, sob pena de morte. Este mundo definitivamente não precisa de nenhum filhote de Arnold correndo por aí. Embora você fosse azarado com mulheres de qualquer maneira. A propósito, você está com fome? Todos os alimentos agora são sintéticos e reciclados. Você acabou de provar um empadão de papel higiênico reciclado. Eu cozinhei apenas para você. Como pérolas a porco. Enfim, você ainda tem que passar a noite neste canto. Devido ao aumento de CO2, todos os glaciares derreteram e inundaram 35% da terra. Dadas as necessidades agrícolas das pessoas em termos de comida, menos de 1% serve como habitação. Agora, apenas as pessoas ricas podem dormir com as pernas estendidas. Poxa, Arnold. Eu invejo um baixinho como você. Sente-se e assista um filme na internet no Lentoflix. Ops, para entrar, você precisa pegar o número e ficar na fila. Você é o número 1250. Devido à superpopulação, as velocidades da internet caíram 99,5%. Veja para onde você está indo. Cemitérios de 20 pisos são apenas para milionários. O resto da população está enterrado em qualquer pedaço de terra livre. Arrume suas malas. Elon Musk construiu uma arca a partir de detritos oceânicos e disse que o levaria para Las Vegas subaquática. As cidades agora são construídas 9 mil metros debaixo de água, como o Everest, mais abaixo em vez de acima. Você pode finalmente descansar, Arnie. Pelo menos em suas alucinações. Relaxe. Você está no meio do oceano sem ninguém para incomodar você. Não há ninguém dentro de um raio de centenas de quilômetros. Não chore. Eu vou te ajudar a sobreviver, seu idiota. Apenas ouça atentamente e lembre-se de tudo que lhe digo. Primeiro de tudo, é absolutamente necessário encontrar água potável. A maneira mais fácil é lamber as loças de orvalho que se acumulam na jangada. Não é isso, Arnie. Isso é cocô de pássaro. Infelizmente, o número dessas loças de orvalho é muito pequeno para você sobreviver por muito tempo. Uma maneira mais difícil é encontrar algum tipo de tanque para coletar a água da chuva. Mas você pode morrer antes que chova. Então vamos passar para o terceiro método. E o mais difícil. Arnie é muito estúpido para conseguir isso. Mas você, querida audiência, ouça. De dois recipientes, uma bolsa e um peso, você pode construir um destilador de água. Coloque a água salgada do oceano no recipiente maior e ela irá evaporar, juntando-se no centro da bolsa e pingando no recipiente menor. E voilá! Sua água potável recém-destilada está pronta. Arnie! Onde o pescar? Fuma tudo o que você pegar que não pareça venenoso. Algas, plâncton, água-viva e até peixes pequenos podem ser capturados com apenas uma simples camiseta. Sim, pode saber a cocô, Arnie. Mas quem diabos é você para reclamar? Eu não aconselho você a olhar para o oceano por muito tempo. Os raios do sol são reflexivos da sua superfície e vão queimar seus olhos. Você não verá mais o mundo, mas o mundo ainda verá você. É melhor contar. Arnie, você deveria construir um docel sobre a jangada para se proteger dos raios UV. Choque térmico no oceano aberto é morte garantida. Mas, no entanto, uma tempestade está chegando muito antes que o sol possa começar a ameaçar você. Para evitar que a jangada rola, coloque todos os objetos pesados no centro e ore a Poseidon por misericórdia. Parabéns! Você sobreviveu à tempestade. Mas, ainda assim, permanece o problema de encontrar a Terra. Você sabe, eu esqueci de te dizer, Arnie. Você está no ponto mais distante da Terra no oceano do mundo inteiro. Ponte Nimmo. E aqui está a nossa tartaruga ultra rápida. Como tudo elétrico, o carro de Elon quebrou. O importante aqui não é comemorar antes do tempo. Ele pode ser burro, mas Arnold com certeza sabe como piscar perfeitamente. Que pena que ele tem problemas intelectuais. A bateria acabou. Agora, esses caras precisam de sair do deserto de alguma forma. É bom que Elon já tenha inventado algo. E é ainda melhor que o porta-malas dele tenha um balde, um mini-foguete e mantimentos. Oh, batatas são uma ótima ideia. É, afinal, uma batata pode fornecer meio volt de voltagem de forma estável. Levará cerca de 13 volts para ligar o carro com o motor à combustão de Arnold. Assim, com 26 batatas, um prego de zinco e fio de cobre, deveremos ser o suficiente para ligar o carro. Droga! A corrente da manivela está muito baixa. Para ligar o motor, você precisa de centenas de milhares de baterias de batata. Aconselho a se apressar. O sol está se pondo e as noites no deserto aqui ficam bem frias. Uau, gente! Ótima roupa! Espero que possamos passar aqui hoje sem o famoso cristal azul. Oh, espere! Eu sei o que você está tentando fazer. Se pegarmos parafuso de zinco, parafusos, moedas, esponjas, óxido de potássio, cobre e pastilhas de freio com grafite, e os misturarmos e conectarmos ao carro, então teremos uma carga regulada à bateria. Os caras fizeram tudo certo. É uma pena que ainda não há potência suficiente para dirigir. Aprece-se! O tempo está passando! Arnold, para de cavar por aí! Espere! Me mostre o que você encontrou! Um imã! É exatamente disso que precisamos, Arnold! Ei, Elon! Esse não é o melhor momento para isso! Ah, é por uma causa comum. Em 1831, Faraday conduziu um experimento semelhante pela primeira vez. Para isso, precisamos de uma bobina, fio de cobre e um imã. Nós inserimos o imã em uma bobina enrolada com cobre e o fechamos. Movemos o imã para dentro e em cada bobina de cobre é gerada uma tensão de 0,01 volts. Mas devido ao grande número de voltas, tudo está funcionando bem. Vamos ver como funciona para os caras. Uau! Basta ter cuidado com o dedo! Uh! Bem, pelo menos sobrevivemos. E o dedo vai crescer de novo. Ei! Onde você conseguiu um carro? Arnold! Você quase matou aquele pássaro! Agora você tem que chamar um táxi para essa senhora. Felizmente, era um pardal e não uma águia. Acho que seu telefone acabou de chamar todos os táxis em todo o país para um só lugar. Nos Estados Unidos da América, cerca de 230 mil pessoas estão registradas como taxistas. Mas a metade delas são motoristas da Uber. Todos esses carros alinhados em uma fila criarão um engarrafamento com 800 quilômetros de extensão. Um terço do estado de Nova York ficará paralisado. Ficará difícil respirar nas ruas devido ao aumento das emissões para o dobro da quantidade normal. E por isso, você começará a tossir, sentir náuseas e pode até sofrer um derrame. Não confie em uma ambulância, pois ela não salvará você. Ou os outros 3 mil pacientes que ligam para uma ambulância todos os dias. Você pode se arriscar e tentar pegar o metrô para o hospital. Mais dos 6 milhões de pessoas que normalmente dirigem seus carros já estão no metrô. Então hoje existem cerca de 11 milhões de pessoas bravas, loucas e atrasadas lá embaixo. Ei! Foi ele quem causou todos os engarrafamentos. Os criminosos já roubaram metade das lojas da cidade, porque a polícia não pode responder a maioria dos crimes. Arnold, acho melhor você sair completamente do país. Há um lugar para você em praticamente qualquer avião saindo de Nova York. As pessoas não conseguem chegar ao aeroporto e os aviões que voam meios vazios e dessa empresa estão perdendo mais de 10 mil dólares por voo. Um Arnold sempre paga suas dívidas. Todos os taxistas gastaram juntos cerca de 15 milhões de dólares apenas em gasolina para buscá-lo. Como você pagará a todo mundo? Espere, você realmente tem o dinheiro? Parece que você jogou um pouco demais hoje, Arnie. A única solução sensata é ir para a cama. Passar o dia inteiro jogando videogame não passará despercebido. Após essa super excitação, algo terrível pode acontecer. Por exemplo, paralisia do sono. O sono-reme é um estado em que o corpo está imobilizado. Com a paralisia do sono, seu cérebro acorda, mas seus músculos ficam congelados. Então você pode ver e ouvir, mas não pode se mover. Durante esses momentos, as alucinações começam a ocorrer e parece que um demônio está sentado em cima de você. Mas isso não acontece por muito tempo. O que há de errado, Arnie? Medo de ter medo de dormir no escuro? Cerca de 10% das pessoas na Terra sofrem de nictofobia, o medo da escuridão. Os cientistas acreditam que essa característica é herdada geneticamente. Nossos ancestrais tinham medo de serem comidos por predadores noturnos. E assim nossa imaginação pinta as imagens mais terríveis no escuro. Uh, parece que tem alguém atrás daquela janela. Ha! No ranking mundial de caras escrotos cheios de medo, você, Arnold, fica em primeiro lugar. Todo medo é formado na amígdala do cérebro. Um sentimento de medo se forma nesse saquinho de um centímetro e meio. Houve casos reais em que a amígdala das pessoas foi destruída devido à doença de Urbach-Witton. Isso desativa permanentemente a resposta ao medo. Mas isso definitivamente não se aplica a você, Arnold. Você tem medo de tudo. Até na sua própria sombra. Ok, ok. Vou acender a luz. Só para você saber que não há ninguém aqui. Mas dormir com as luzes acesas também é uma má ideia. Porque suprime a quantidade de melatonina produzida durante o sono, o que pode levar a um excesso de peso. Portanto, a escolha é óbvia. Para não se tornar um bundão com excesso de peso e barriga amarela, você precisa dormir no escuro. Sim, adormecer quando parece que outra pessoa está no quarto não é uma tarefa fácil. Talvez seja apenas sua imaginação. Ou talvez não. Você sabe que pesquisar seus sintomas no Google é uma péssima ideia. Ah, veja. Humor deprimido, falta de autoconfiança, fadiga. Hum, talvez você realmente tenha depressão. Talvez você deva marcar uma consulta com um psiquiatra. É muito importante não se autodiagnosticar e se automedicar. Então não... Ah? Uau! Tantos antidepressivos diferentes. Algo me diz que você também não está interessado em ler as instruções. Não é, amigo? Tudo bem, então você tem dois pacotes de Prozac, 75 comprimidos de Selexa, cinco pacotes de Soloft e meio pote de Lexapro e um monte de xaropes sedativos de diferentes variedades e cores. Não que isso vá necessariamente curar sua depressão, mas depois que você começa a coletar remédios, é difícil parar. A única coisa que realmente me preocupa é um antidepressivo tricíclico. Mas se eu te conheço, sei que mais cedo ou mais tarde, você vai começar a usar esse lixo também. Aí vamos nós de novo. Vamos ver o que você tirou desta vez. Os inibidores da MAO podem levar ao delirium tremens, daí suas alucinações. Tonturas, tremores, convulsões, são todos causados por inibidores da recaptação da serotonina. A euforia e o prazer que você sente vem dos antidepressivos tricíclicos. A propósito, você notou que não come há oito horas? As modelos às vezes tomam antidepressivos para não sentir fome. E os sonhos com antidepressivos parecem mais próximos e tangíveis. Então, Arnie, foi tudo um sonho ou foi real? E agora, você não quer mais se automedicar? Espere, Arnold, o que você está fazendo? Você não pode jogar os comprimidos no vaso sanitário.